Jota de Jacaré Colocou Melissa Muito bem, pega mais Pega Pega Nicole B de bola E H de helicóptero Muito bem Vai Melissa, vai pegar aqui letra Vai Melissa C de cachorro Achou o C, coloque O de ovelha Vai, vai, vai Pegou aqui letra W, vai, coloca Vai Nicole, pegou aqui letra F de foca Coloca Muito bem E K de kiwi I de igreja Vai, 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 vai Vai Lili R de rato Pé Pé de papai Nicole Não é competição não Nicole ganhou Pé de papai Muito bem E aí É E aí E aí E aí